Nos violões teremos Rui Armas e Pedro Tavares e claro agora os nossos cantadores António Mota Natural da Ribeirinha, uma salva de palmas para ele José Fernandes Natural das Pontinhas Marcelo Dias Natural do Caminho Roberto Toledo Natural das Pontinhas Samuel Borges Natural da Casa da Ribeira e Vitor Santos Natural da Tegachã que nos vem trazer um abraço caloroso dos Estados Unidos, dos nossos imigrantes O primeiro desafio será interpretado por Vitor Santos e Samuel O segundo desafio, Marcelo Dias e José Fernandes E o terceiro desafio, António Mota e Roberto Toledo Espero todos que tenham um serão muito agradável e vamos dar uma grande salva de palmas a todos Muito obrigada pela vossa atenção Obrigada